Meu nome é Giovanni Santos, eu tenho 12 anos, estou aqui na unidade integrada ProPaz. Antes de eu estar aqui no ProPaz, eu jogava videogame na minha casa, ficava o tempo todo na frente da televisão. Eu tinha que estar em cyber, tirando xerox, aí demorava muito, aí aqui no ProPaz eu posso chegar, eu posso tirar minhas xerox, pesquisar meus trabalhos. No centro de informática a gente aprende a escrever todos os títulos, textos que ele nos dá, a gente faz trabalhos, os meus pais gostam que eu venha para cá, porque aqui nós aprendemos a respeitar eles, obedecer os mais velhos. Aqui é a nossa quadra, onde nós jogamos nossa bola, aqui a galera joga futebol, ali assim, ó, ó, matou a bola agora. Iago, seus pais gostam quando você vem para cá? Gosto. O que você gosta de fazer quando você vem para cá para o ProPaz? Jogar bola, fazer formática. Tem um som de ser policial que eu vejo que é bacana na TV, quando eles aprendem drogas, tiram adolescentes do mundo do tráfico, aí a gente aprende muitas coisas boas, tira muita gente de caminho errado. Vamos entrar aqui, a sala onde fica a gente para tirar a identidade. Aqui, informática. Aqui, toda a galera faz informática. Aqui, os computadores, todo mundo aqui. O professor Thiago. Meu nome é Giovanni Santos e esse foi o Tá Na Mão. O professor Thiago. 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 Obrigado.